Eu creio uma barbinha Rare, rare, clandestino em território árabe Albino na fronteira de Dubai e Abu Dhabi Tá suave, are baba Fala, brimo, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Eric, o investidor da Zarabia E hoje eu tô aqui com Ivo e Debra Ruiz, do Consultoria Ruiz Eu vou deixar aqui o canal deles do YouTube e do Instagram E antes de começar, não esquece de clicar no curtir E clica no sininho pra seguir a gente, porque sempre tem coisa interessante Hoje eu vou perguntar um tema bomba de novo Finanças pra casais Muita gente vem me perguntar Brimo, como é que eu faço pra trazer minha mulher? Como é que eu faço pra investir junto com a minha mulher? Isso é uma coisa que até a mim, que sou casado também Às vezes diverge, não é sempre que a gente tá na mesma sinergia com a esposa E eu quero saber do Ivo e da Débora, que eles são casais Como eles fazem pra ter essa conversa E como eles fazem pra seguir sempre no mesmo objetivo que é investir Pra ter um futuro melhor Show de bola Galera, é um grande prazer estar aqui no canal do Eric E meu, sensacional o trabalho que ele vem fazendo A gente aprende muito com ele E estamos aí pra tirar as dúvidas de vocês Ajudar vocês de alguma forma Como eu costumo falar, vamos voar Vamos águias Bom, eu e a Débora, a gente somos casados há cerca de 4 anos Estamos juntos há um pouco mais de 5 anos E desde o começo, falar sobre dinheiro foi sempre muito importante pro nosso relacionamento Ela já tem mais um quesito aí de empreendedor Ela sempre gostou de empreender Ter seus próprios negócios Há um pouco menos de um ano que eu deixei de ser CLT Então a gente sempre conversou muito sobre dinheiro Eu acho que isso é importante demais É essencial, né? Acho que é um dos primeiros passos aí pro relacionamento aí de sucesso É, conversa é o primeiro passo, né? Se você não tem um diálogo com a sua esposa Ela é sua esposa, então você sempre tem que conversar, né? Independente se o assunto é dinheiro E os assuntos pessoais A conversa é essencial E se você não tem um diálogo aberto Fica difícil Para qualquer objetivo da vida, né? Não só finanças Mas ter filhos Ter um futuro melhor Sempre tem que ter conversa, né? Agora, por ponto de finanças Que é o mais interessante aqui Como um casal deve conversar E como eles devem estruturar Até mesmo o seu salário, né? Cada um recebe um salário diferente Não é juntos, né? Cada um vai ter seu emprego Como a gente faz para ter essa conversa E ter o mesmo objetivo que é investimento? Vocês pegam no final do ano No final do mês E botam todas as contas para pagar E dividem entre casal Ou vocês separam um pouquinho cada um Investimentos Vocês fazem tudo numa carteira unificada Ou vocês cada um tem sua carteira E investem separado Não sei de nada Não sou Porém com o mesmo objetivo Bom, eu vou falar sobre a carteira E ela fala sobre Eu não sei se também é tão pessoal Caso seja pessoal Eu estou invadindo um pouco o espaço Mas assim Aqui a gente está conversando com amigos, né? Então espero que isso ajude Os seguidores também Que estão para casar Ou são casados E queiram investir junto com a esposa Fala sobre as finanças E eu falo sobre a carteira de investimentos Aham, tá Bora para começar? Pode Sobre as finanças Na verdade Quem faz tudo É o Ivo A gente separa o nosso dinheiro Tipo O dinheiro é do casal Então tipo Não tem isso na nossa casa De tipo Ah, eu ganho tanto Você ganha tanto O dinheiro é nosso Então no final do mês A gente junta A gente paga as contas A gente separa Uma metade para investir Outra metade para se divertir Que é muito importante Se sentir rico também Sim Então a gente tira parte Do nosso dinheiro Para se divertir Para comprar coisas Fazer coisas que a gente gosta Com certeza Mas quanto a investimentos Quanto a tudo Até para pagar as contas mesmo A gente junta o dinheiro E eu confio tudo no Ivo Que é ele que cuida mais Dessa parte na nossa casa Interessante Agora eu vou responder Sobre a carteira de investimentos A nossa carteira de investimentos Ela é unificada Digamos assim A gente juntou Ela tinha também Uma conta Numa corretora Investia Mas a gente resolveu juntar E fazer disso Uma carteira só Para aumentar o poder Do aporte Principalmente E é aquele negócio Você sozinho Você pode até ir mais rápido Mas acompanhado Você vai muito mais longe Dois cabezas Pensa melhor que uma Às vezes Com certeza Interessante isso daí Então assim Para finalizar Eu acredito que Uma dica muito importante É Caso você esteja casado O importante é vocês Unificarem O saldo no final do mês E aí você separar Aquela regra que eu deixei Num post Eu vou deixar até aqui Embaixo o link Uma regra que se chama 50-30-20 Você pega 50% para os gastos essenciais 30% você tira Para gastos não essenciais A se divertir E 20% para investimentos Então você unifica No final do mês Você separa essa parte Para os gastos essenciais Tira uma parte Para você se divertir Com a sua esposa E os 20% Ou mais Se você quiser Você tira para investimento É muito importante Você ter esse diálogo E fazer uma coisa juntos Porque andando junto Você tem um futuro Muito melhor E aqui é o exemplo vivo Disso né Bom Muito obrigado Débora Muito obrigado E vou Posso complementar Com certeza Sobre essa regra 50-30-20 Que ele mencionou Lá na nossa consultoria financeira A gente também ensina isso Para os nossos clientes A gente ensina O que a gente faz Também é um pouquinho diferente Com certeza A gente faz 50% para gastos fixos Conta Água, luz As coisas que Já são mais previsíveis Sim 20% a gente faz Para lazer A gente tem que gastar Torrar aquele dinheiro No mês Por exemplo No mês passado A gente foi para a praia Torramos o dinheiro Tudo lá Caralho O maluco é brabo Tem que se divertir né Não dá para só ficar Bitolado aí Só investindo Ser mesquinho né Como no livro O segredo da mente milionária Ele fala né Você tem que se sentir rico né Senão o processo Você acaba desistindo E parando no mês E a saúde é essencial né Saúde mental E saúde física Você tem que se divertir Com sua esposa Sair sim Sair para jantar Meu Investimento é importante Mas também não fique Sobentolado comendo pipoca Na sua casa Todo dia Meu Tem que se divertir Sim com certeza E 30% Investimento né Tanto na Na bolsa Quanto Investindo no meu próprio trabalho No meu próprio negócio Que é muito importante também É então nesse caso Você prioriza mais o investimento Do que o lazer Porém Sempre tem que ter o lazer Sim com certeza Bom Espero que vocês tenham gostado Se tiver qualquer dúvida Mande uma mensagem para mim Eu vou deixar também Um ebook da Elevante A minha parceira Que eu confio muito E totalmente graças Para vocês baixarem Qualquer dúvida Manda mensagem E bora rodar Brimos Vamos voar Ele mandou Para vocês Para vocês Para vocês Obrigado.